Tiago, ele diz aqui Chico, vale a pena comprar, no chat Vale a pena comprar a FZ25 agora Ou você acha que vai ter alguma atualização da Yamaha Tiago, melhor esperar, né Final do ano, podemos ter alguma notícia De atualização Ou vai vir a FZ25 das princesas Da Disney, vamos aguardar Eu não tenho expectativa nenhuma Mas pode ser que venha alguma coisa diferente Tem um monte de mentira Que essas montadoras falam, por exemplo A Yamaha falou, lembra Em 2022 O CEO da Yamaha Para a América Latina, o Latam Vamos liberar Não sei quantos milhões Para a Yamaha Eu não lembro se foi 2022 ou 2023, no início de 2023, eu vou pedir licença Eu tenho aqui, inclusive Anotado a Yamaha Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo Para não parecer que eu sou mentiroso Deixa eu ver aqui É porque eu deixo tudo anotado Entendeu? Está aqui Não parecer que eu sou mentiroso Vamos lá Vamos recordar e viver Yamaha anuncia investimento De 520 milhões de reais No Brasil até 2025 Eu deixo tudo anotado aqui Para exatamente situações como essa Recordar e viver Dinheiro será usado, entre outras coisas Na otimização da fábrica de Manaus Amazonas Vamos ver que matéria é essa Matéria do Tiago Moreno O lindo Tiago Moreno De março de 2023 Não é 22 Março de 2023 Direto aqui do Motor 1 Meu queridíssimo Tiago Moreno Que eu mando meu beijo E ele diz aqui Enquanto o mercado de automóveis Zero que no momento está em retração O segmento de motos está crescendo no Brasil Com isso algumas montadoras Voltaram a apostar no país Blá, blá, blá Está aqui com todo respeito, Tiagão E ele diz aqui A Yamaha anunciou que investirá 520 milhões no mercado brasileiro No período compreendido entre 23 e 25 2023 e 2025 A maior parte dos investimentos Cerca de 80% Será direcionada para redução Das emissões de carbono Otimizações e ampliação Da capacidade produtiva da planta de Manaus Sabe o que aconteceu depois disso aqui? Isso aqui é março de 2023 Quando chegou em dezembro de 2023 Antes, né? Antes, outubro A Yamaha parou Participi de paparaparu A Yamaha parou Porque disse que não conseguia Porque a seca do... De lá Do Rio Lá em Manaus Eles não conseguiam atracar as balsas A Honda não parou não, viu? A Honda continuou A Honda tinha uma balsa Que conseguia atracar Se o Rio tivesse cheio ou baixo A Honda não parou não, viu? A Yamaha parou Então quando eu digo para vocês Que esses... Esses cretinos Esses dirigentes cretinos Dessas montadoras Eles falam o que eles querem Vamos lá, vamos continuar Deixa eu ver se eu acho aqui A paralisação Deixa eu ver Recordar é viver Para não parecer que eu sou mentiroso Está aqui, ó Brasil Norte Comunicação Zona Franca de Manaus Fábrica de motos Não dá férias Mas faz paradas pontuais Na produção A empresa enfrenta dificuldades Blá, 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 blá Aí vem aqui Comunicado a Yamaha Olha 16 de outubro de 2023 Eu falo Mas mostro Está aqui, ó E é nota oficial, viu? Nota oficial Circular Administrativo Yamaha do Brasil Situação da navegabilidade Dos rios do Amazonas Prezados senhores Conforme é de conhecimento público A situação dos rios Da bacia amazônica Segue crítica Com restrição temporária Para a entrada de navios Diante desse cenário Informamos que teremos impacto Direto na produção Com paradas programadas Durante o mês de outubro Para adequação A disponibilidade de insumos Seguimos trabalhando Para minimizar os efeitos Da estiagem Implementando medidas alternativas Para viabilizar o atendimento Da rede de concessionários E aos nossos consumidores Aí diz aqui O diretor de relações institucionais E o gerente de relações institucionais Yamaha motor Da Amazônia Limitada Tá aí Cadê os 520 milhões? Sabe o que aconteceu depois disso? Eu tô falando agora Em maio De 2024 Isso aí foi 16 de outubro De 2023 Cadê os 520 milhões? Cadê? Por isso que eu digo Você Que acredita em papinho De dirigente de montadora Você é muito inocente A GM Ah, vamos falar de GM Vamos lá Vamos continuar então Com essa conversa Antes deixa eu só fechar aqui Da Yamaha Porque tem muito cinderelo Que fica acreditando Em conto de fadas Ah, porque o dirigente Da montadora Diz que vai chegar 520 milhões Aí fica aqui Oh meu Deus Eu tô vendo isso aqui Há muitos anos E o cara O donzelo Acredita Realmente Que isso vai acontecer É um donzelo Cara E vocês acreditam realmente Quer dizer que o cara Fala assim E você acredita Sabe o que aconteceu Depois disso aí Dessa paralisação Porque o Rio Tava seco A Honda Continuou vendendo A Honda Continuou disparando Porque a Honda Tinha um dispositivo lá Que conseguia tracar Em qualquer altura A navegabilidade Não foi atrasada A Honda Continuou disparando Suas motos A Yamaha não Então vocês entendem Qual tipo de empresa Que vocês estão Tendo expectativa Né E por isso que a Honda Ela consegue vender Muito no Brasil Porque ela investe muito Ela entende Que ela precisa investir Ela precisa se aperfeiçoar Porque existem Essas coisas De seca no Rio Que são previsíveis Não adianta Dizer Ah não esperávamos Eles estão lá Na zona franca de Manaus Há quase 50 anos Galera Não dá pra dizer Que não existe Que não dá pra prever Que não existe previsibilidade É óbvio que existe Eles estão há 50 anos Isso não aconteceu Uma vez E aí Vocês precisam entender Que conversa De gestor Desses caras De montadora Não se leva Em consideração Não acredite Isso é papo furado Vamos lá GM falou Que iria investir Eu li também Eu acompanho canais de carro E eu li Que vários desses canais Há um tempo atrás Falou que Iria anunciar 7 bilhões De reais No Brasil 7 bilhões De reais No Brasil Eu peguei esses links No canal Meu carro lifestyle Do Vinícius Tô dando aqui Além de dar as fontes Dessas matérias Eu preciso dar o crédito Ao Vinícius Do canal Meu carro lifestyle Porque Graças ao Vinícius Que eu tenho essas informações O Vinícius É um dos caras Que eu mais respeito Aqui no Brasil Em relação a conteúdo Porque ele não tem medo De apontar Os erros Os problemas As agruras Do mercado automotivo brasileiro Ele é o único Que faz isso No mercado brasileiro É o único canal É um cara Que não é chamado Não é convidado Pro regaboff E ele continua Fazendo o trabalho dele De apresentar os fatos Então parabéns ao Vinícius Eu consegui esses links E tô fazendo Toda essa minha base De argumentação Graças ao Vinícius Do canal Meu carro lifestyle Canal de carro E aí Vamos lá Pra você que acredita Em conversa De dirigente de marca E que você acredita Que ele vai fazer Algumas coisas Você é um cinderelo Você é donzelo No castelo Depois da GM Anunciar Um investimento De 7 bilhões Em janeiro Para o desenvolvimento De novos produtos No Brasil A General Motors Retomou Parte das cerca De 1,2 mil Demissões Que a empresa Chegou a anunciar No segundo semestre Do ano passado 2023 Nas suas três fábricas Em São Paulo Os desligamentos Foram suspensos No final de outubro De 2023 Pela Justiça Do Trabalho Esta matéria É do UOL UOL Carros De Alessandro Reis E Guilherme Lima Direto de São Paulo Do dia 3 de maio De 2024 Eu estou falando No dia 14 de maio Ou seja É uma matéria recente Matéria do dia 3 de maio De 2024 Eu estou gravando Isso aqui No dia 14 de maio GM demite funcionários Na fábrica de São José dos Campos Pós acordo E programa de demissão Voluntária PDV Está aí Prometeram 7 bilhões Demitiram Segundo o Sindicato Dos Metalúrgicos De São José dos Campos E região A GM Iniciou nesta quinta-feira 2 de maio De 2024 O envio de telegramas Para a demissão De trabalhadores Que estão em licença Remunerada Desde novembro De 2023 Quando a empresa Firmou acordo Com os funcionários Das fábricas De São José dos Campos São Caetano do Sul E Mogi das Cruzes Após a greve Que durou 17 dias Conforme o sindicato As demissões Começaram um dia antes Do fim do período De estabilidade Previsto no acordo E que terminou Nesta sexta-feira 3 de maio A estimativa Da entidade sindical É que 50 trabalhadores Serão desligados Neste momento Em São José Ainda não há informações Sobre desligamentos Nas outras duas unidades Eu vou deixar a matéria Aqui Para quem quiser ler Na íntegra Aqui na descrição E também vou mostrar Aqui tem outras matérias Que eu peguei com o Vinícius Que eu agradeço demais Está aqui GM fecha fábricas Na Colômbia E no Equador E vira importadora Olha que interessante Está aqui GM anunciou Que fechará Duas de suas fábricas Na América do Sul As plantas de comotores Na Colômbia E da OBB No Equador Terão suas produções Encerradas Nos próximos meses Porém A marca continuará Atuando no país Como importadora E aí tem mais uma aqui Que é a seguinte General Motors Paralisa a produção Do Onyx Em Gravataí Medida aplicada Pela montadora Na unidade Tem a ver com Ajuste nas linhas A demanda No mercado Isso é a retórica Que a montadora fala E aí está aqui Então os caras Eles estão parando E está aqui Pátio da GM Tem 19 mil carros Então quando vocês Lerem qualquer matéria Eu vou deixar Todas as três matérias Aqui que eu consegui Com Vinícius Do meu carro Lifestyle Quando vocês lerem Algum dirigente desses De montadoras Prometendo investimento De bilhões Mais emprego E qualquer coisa Desconfie Não acredite É o demônio Querendo lhe oferecer Uma balinha Entendeu Como a gente diz aqui No Nordeste Um queimado É o satanás Lhe oferecendo Um queimado Para você chupar Uma balinha Para você chupar Com certeza É uma bala soft Para você morrer Engasgado Entendeu Está aí Então quando algum Dirigente fala Vamos investir Não sei quantos bilhões No Brasil Isso é mentira É lorota Garganta Só acredita Quando você observar As coisas realmente Sendo aplicadas E empregos sendo gerados Porque de resto É só para acalmar É só retórica Da mesma forma Que nós temos No mercado automotivo Em geral O mercado de motos É a mesma cretinice Não acreditem No que dirigentes Lhe falam Eles só estão lá Para lhe passar retórica E só para fechar Para falar Não somente de carros Veículos Motos Eu vou fechar agora Para falar para você Jovem Jovem dinâmico E velho dinâmico Que gosta de games Vou fechar Com a última Da Microsoft Microsoft Fechou Vários Vários estúdios De desenvolvimento Inclusive estúdios Vinculados A Bethesda Que foi Adquirida Alguns anos atrás E fechou Esses estúdios Que fizeram Jogos Premiados O Hi-Fi Rush Por exemplo Fechou Ou seja Mesmo a indústria Fazendo um jogo De sucesso E aclamado E premiado Os caras não estão nem aí Demitiram Várias pessoas Vários desenvolvedores Não se importaram Com o sucesso Do jogo E simplesmente Eles veem Números Eles não se importam Então você Jogador De Xbox Você que é Caixista Você que é Paga a pau Da Microsoft Você que acredita Na conversa Da Sarah E do amiguinho lá Do outro lá Que eu esqueci o nome Do desgraçado lá Vocês caiam Porque são tudo Cinderelo Você aí Que é sonista Que tá gostando Quero ver Dá certo Xbox tem que se dar mal Você é trouxa também Porque você tem que torcer Pra que tudo Siga Em Em harmonia Em equilíbrio Porque se a Microsoft Desistir do projeto Xbox A Sony se acomoda E você não vai ter Jogo bom A Nintendo Vai ficar lá No cantinho dela Vendendo jogo De um aparelho Que já tem mais de Sete anos De lançado Bem mais de sete anos E que é defasado Mas que é um sucesso A Nintendo tá lá Vendendo lá Pra galera que gosta dela Ainda vendendo caro Você nunca vai ter Competitividade Então isso Isso tá envolvido Em tudo galera As empresas Elas só ligam Pra o dinheiro Pra números Então quando vocês Ouvirem Algum dirigente Dizendo pra você Que vai investir Não sei quantos bilhões E que vai Fazer o que Não acredite Cobre Não acredite Não seja um donzelo Preso no castelo Não sei o que Que vai ser Ou seja um donzelo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma